Lembras-te da nossa rua Que hoje é minha e já foi tua Talheada para nós dois Foi aberta pela amizade Construída com saudade Para o amor morar depois Foi aberta pela amizade Construída com saudade Para o amor morar depois Foi aberta pela amizade Mas um dia tu perdiste E o vento frio e triste Varreu toda a primavera E agora veio o outono E as folhas ao abandono Morreram à tua espera E agora veio o outono E as folhas ao abandono Morreram à tua espera Morreram à tua espera Certas noites o luar Traça o caminho no mar Para chegares até mim Mas é tão longa a viagem Que só te vejo em miragem Num sonho que não tem fim Mas é tão longa a viagem Que só te vejo em miragem Num sonho que não tem fim E as folhas ao abandono